Será que o buraco de mácula sempre vai precisar de cirurgia? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista e especialista em retina. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre esta pergunta e aproveitar para falar novamente sobre essa interessante doença da retina, que é o buraco macular. O buraco macular é uma falha que se forma na mácula, na área central da visão, e é uma doença que não é tão rara. Aproximadamente 3 a cada mil pessoas vão apresentar esta doença ao longo da vida. E ela é um pouco mais comum em mulheres e também é mais frequente após os 70 anos de idade. Em alguns casos pode até estar associada a traumas oculares, mas geralmente quando falamos do buraco macular estamos falando do buraco macular idiopático, ou seja, aquele buraco que se formou sem alguma outra causa específica subjacente. E eu já tenho alguns vídeos muito interessantes sobre esta doença, explicando o que é o buraco macular, como é a cirurgia do buraco macular, e talvez o que seja o mais importante, como é o pós-operatório desta cirurgia, que é uma situação bastante interessante. De uma forma geral, o buraco de mácula pode ser dividido em 4 estágios, do 1 até o 4. O buraco macular no estágio 1, seja um A ou um B, não é um buraco macular de espessura completa, ou seja, na realidade ele não é realmente um buraco na mácula, ele não é uma falha em todas as camadas da retina. Ou seja, ele é apenas o início da formação do buraco de mácula. Então, se o paciente tem um buraco de mácula no estágio 1, não está indicada a realização da cirurgia, porque o buraco macular estágio 1 pode fechar em até 50% dos casos. E na grande maioria das vezes, ele não atrapalha muito a visão. Então, neste tipo de situação, está indicada apenas a observação. Já nos buracos maculares de espessura completa, que vão do estágio 2 até o estágio 4, o fechamento espontâneo não é tão comum, mas ele pode acontecer. Há estudos mostrando que o buraco macular de espessura completa pode acabar fechando espontaneamente em cerca de 2 a 6% dos casos. Então, é muito importante eu destacar que para a indicação da cirurgia, conta muito a acuidade visual do paciente, e de uma forma geral os sintomas e como o paciente está se sentindo. Classicamente, a cirurgia acaba sendo indicada quando existe um buraco macular de espessura completa e a visão do paciente está abaixo de 20,40 e principalmente abaixo de 20,60. Ou seja, aproximadamente uma visão pior do que 50%. Nós sabemos também que buracos maculares pequenos, principalmente abaixo de 250 micras, tem uma tendência maior a fechar. Então, neste tipo de situação, faz até mais sentido ficar apenas acompanhando o paciente. Um outro detalhe bastante interessante é que nos buracos maculares traumáticos, ou seja, aqueles buracos que se formaram devido a uma pancada no olho, tem uma tendência maior de fechar do que os buracos maculares idiopáticos. Sendo que algumas pesquisas mostraram taxas de fechamento nos buracos traumáticos que vão de 10% até 40% dos casos. Neste tipo de situação também, quanto menor o buraco, maior a chance de fechamento espontâneo. E foi observado também que a ausência de cistos nas bordas do buraco ajuda no fechamento. Então, alguns estudos têm sugerido que antes de decidir operar um buraco traumático, este paciente pode ser observado durante algum tempo. De qualquer forma, é bom lembrar que hoje em dia nós temos a opção da realização da vitrectomia. E esta é uma cirurgia que felizmente evoluiu bastante nos últimos anos. E com esta cirurgia nós temos atingido atualmente uma taxa de fechamento em torno de 90% das cirurgias. Mas da mesma forma que nos casos onde nós vamos observar, os buracos menores têm uma chance maior de fechamento após a realização da cirurgia. Não esqueça de dar uma olhada no vídeo sobre o pós-operatório da cirurgia de buraco macular. Agradeço a todos que assistiram. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal. E até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio. E até o próximo vídeo.